O que é o trono? Minha dor está levando fogo! Exploradores corajosos, está na hora de botar a mão na massa! Cinco, quatro, três, dois, um... Agradecimentos a todos os seus objetivos! Estão precisando de uma faca aqui! Corre, limita! Não vou nem ela! A gente vai ter um braço de tiro enquanto a gente vai pegar! Estou precisando de um braço! Estou precisando de um braço de tiro. Estou precisando de um braço! Estou precisando de um braço em comptar e a gente vai pegar! Tchau, tchau, tchau. Estou destruída! Hora da assassina! Eles vão virar de um gata! Aí vem a desporta! Ninguém se derrubou a força! O povo já está me derrubando, tanto você! Ao objetivo! Eu sou em chave! Eu sou em chave de você! Eu sou que eu sou! Eu sou a guardar! Eu sou a guarda! Eu estou! Apenas! 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 Tão estendendo o tapete de boa ação! Nos passos, eles são lento-a! Apenas! 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 Tão estendendo o tapete de boa ação! Você é tão bom! Eu nem sou gente. Se tem-se assim ainda. Se o contrário mais antes do país. É o que a gente tem. Vou morrer! Venha descoberada! Aí vem a descoberada! Ah! Eu não estou escuto agora. Ninguém lhe segura! Eles não tomaram ponto comigo! Tomem o objetivo! Você chamou? Valeu! Eu queria uma cicatriz! Eu queria uma cicatriz! Você tem um objetivo?! A risada é nunca mais feliz! Eu não te espero! E agora eu vou te passar com nada! Se você não me derrubou, eu vou te dar 360 ao final! Ah, deu certo! É um minuto de bomba de bomba! Eu quero te dar 100 minutos전os de bomba! Quem não te derrubou? Tchau, não é se faz! Tudo! Puxa em cima! Atrás de tudo! Lembrem aqui! Estou esvendendo a bateria! Que bom! Calma! Tem direito, galera! Começou com a temperatura! Objetivo de capturar! Somimos! Bastante, galera! Tem um ali! Atropele! Que bom! Que bom! Isso, mano! Bastante! Estou em casa! Vamos avaliar essa barata! Eu queria uma bicadinha! Esqueci de um caro! Isso! Mãe lá! O que é isso? Que bloqueio é o objetivo! Um objetivo desbloqueio! Agrupe-se comigo! Equipe! Comigo! Estou com frega o meu fogo! Muito obrigada! Atirei! Vou te ajudar a casar com você! Vou te ajudar a casar com você! Vá! Halva-se! Atirei! Corre! Que bloqueio! Atirei! Vá! Estou com a espelha! Desbloqueio! Vamos te ajudar! Morte máximo! Tem alguém pra matar aqui! Tem um ali! Atropelem! Tem alguém pra tomar quanto a gente cumpre os pontos relacionados com a vida imbibus. E aí vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem... Vá! 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 História! Chocada da partida! Peguei! Vá! Peguei! 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 Peguei!